...a língua, né? Não é pra aquela galera que quando fala com você no interfone, você fica procurando a tecla SAP? Que é pra ver se você entende alguma coisa, né? Quem não conhece o personagem, deve ter cruzado com algum porteiro Zé, né? Quem nunca atendeu o interfone, né? Ou chegou numa portaria, ouviu um recado mais ou menos do tipo... Alô, boa noite, seu 70 e 12? Ó, um recado aqui pro senhor, para que a sua mãe saiu com o carro, para chegar assim, cara de noite, deixar a chave na garagem, para dar vista à veja, elevador, assim, toda a veja, não sei o que... Mais ou menos assim, né? 70 e 12, né gente? Que número é esse? E esse recado, o que é isso? É um enigma? O que eu faço com essas palavras soltas? Chave, veja, garagem, né? Junto com 4, 8, 16, resolvo o mistério do Lost, né? Porteiro é meio atrapalhado também, né? Eu também sou um pouco atrapalhado, na verdade eu sou bem atrapalhado, eu... Eu sempre desenrolo a camisinha do lado errado. Sabe, sempre tem um que balança a cabeça ali, entendeu? Mas é isso mesmo, assim, eu sempre desenrolo a camisinha do lado errado. Já tentei várias táticas e nada, é um inferno. Aí eu fico nervoso, eu puxo a camisinha, não desenrola, sabe? Puxo a camisinha, não desenrola. Eu fico mais nervoso ainda, eu puxo a camisinha, não desenrola. E a hora que eu olho pro coitado, ele tá parecendo um sequestrador, já. Tá vendo? Ele meia calça na cara. Estão rindo porque não é com vocês, né? É verdade. Só depois, com calma, eu consigo arrumar o sequestrador. Rola o sequestra. Relâmpago. Camisinha é complicada, não é atrapalho. Eu já sou um adulto, eu ainda tenho vergonha de comprar camisinha. Não, é sério. Sei lá, acho que um dia eu vou chegar na farmácia, o atendente vai falar pra mim, vai falar... Você vai transar, né, seu safado? Leve oito e pague seis, você até parece. Camisinha é complicada, eu não gosto do cheiro da camisinha. Não é horrível o cheiro da camisinha? Não parece que entrou um enfermeiro no quarto? E não adianta, né? Agora inventaram umas camisinhas aromatizadas, né? Que não adianta nada. No máximo, mistura aquele cheiro de petróleo com uva. Pimenta, morango, né? Misturar cheiro não adianta. É meio parecido quando a gente vai no banheiro, faz o número dois e passa o cheirinho. Fica aquele cheiro, aquele aroma de bosta do campo. De merda silvestre, né? Ainda no meio assunto, eu queria falar um pouco sobre a mentalidade dos homens. Né? Homem é tudo meio xarope, né? Homem é meio estranho, né? Outro dia eu tava assistindo um programa de TV e tava fazendo aquelas perguntas, né? O programa de hoje pergunta... Homem só pensa em mulher? É, o cara da camisinha já tá balançando a cabeça. Mas é, né? Homem só pensa em mulher, não é? Você pergunta... Conta pra um amigo seu que você comprou um apartamento de 300 metros quadrados no melhor bairro da cidade. Quer que todo homem pergunte? E aí? E a mulherada lá, como é que é? Não é isso? Só isso que a gente quer saber? Não é? Você conta que você foi numa festa no Yacht, conheceu o Barack Obama, né? Bateu papo com o Woody Allen. Quer que todo homem pergunte? E aí? E a mulherada lá, como é que é? É isso? Você conta que você foi de vez em uma viagem, né? Descoberta do eu mesmo. Foi pro Nepal, foi pro Tibete. Escalou em Malaya. Só teve contato com os monges budistas. Quer que todo homem pergunte? Já é? Virou viado? Homem é tudo xarope. Tem uns homens que não são xaropes. Tem uns homens que se destacam. E esses eu odeio. Eu gosto quando tá assim, ó. Só os xaropes aqui, também entre nós. Eu, por exemplo, eu odeio o Chico Buarque. É, eu odeio. Não, mas você também já viu as músicas que o cara fez? Hã? Se juntos já perdemos a noção da hora. Se juntos já jogamos tudo fora. Diz agora como eu hei de partir. Se nós, nas travessuras da noite serterna, já confundimos tanto nossas pernas. Diz agora com que pernas eu devo seguir. Agora aí, eu falo o que pras minas? Dá, hein? Também sempre aqui, tá? Obrigado. Só tem um cara que eu odeio mais que o Chico Buarque. É o Brad Pitt. Vai ser bonito na... Marinho, né? Como se não bastasse a beleza, o cara tá sempre em evidência. Faz um filme atrás do outro. Num ele é um gladiador, todo fortão. No outro, ele salva o mundo. No outro, quanto mais velho, o mais jovem. Ferrou. E eu faço o que pra impressionar as minas? E aí? Você vem sempre aqui. Valeu, galera. Obrigado. Vocês foram demais. Valeu. Obrigadão. Valeu. Obrigado.